Meus amados e queridos irmãos Eu aprendi Que o dia da Santa Ceia É o culto mais sagrado Tem 44 anos que eu nunca perdi uma Santa Ceia Diga pra mim assim, quem é salvo não perde a Santa Ceia Repete pelo ouvir aí, vamos lá E durante a minha vida, nesses 44 anos de salvo Servo de Deus Eu sempre Eu sempre tive um problema, precisava de um milagre, de uma benção Eu orei muitas vezes assim Senhor, até o dia da Santa Ceia Faz esse milagre da minha vida Entrega essa benção E sempre Deus Fazia maravilhas Eu determinava o dia Que até aquele dia Deus ia fazer aquele milagre Por isso que eu sempre oro com a igreja Nós estamos orando Desde a Ceia de Julho Nós vamos orar até a Santa Ceia de Agosto Dia 14 de Agosto Para Deus resolver o problema antigo Para Deus fazer o que? Quem é que tem um problema antigo seu ou de alguém que você ama Levanta a mão aí Então vou dizer assim Deus desceu Se levanta pra eu subir Igreja viva Deus desceu Agora olha bem Qual é o pleno de Satanás? Presta atenção Qual é o pleno de Satanás? É que você Acostume Com esse problema antigo E começa A conviver com ele Acreditando que ele não tem solução Que ele nunca vai acabar É Fazer com que Nós aprendemos com os hebreus Nunca deixar de crer Que Deus pode acabar com o problema Que Deus pode colocar um ponto final naquele problema Por isso que eles oraram 100 anos Depois Mais 100 anos Depois mais 100 anos Eles não abriam a mão Deus vai descer do céu E vai colocar um ponto final nesse problema Diga assim Determinação O diabo ouvir Vamos lá Determinação Então olha bem Como que o diabo quer que você se comporte? Aquele filho que está nas drogas O marido O pai Na cachaça E você concordar com aquilo Não, não tem jeito Já fez de tudo Vamos conviver com essa Essa tragédia Conviver com o desemprego Com a dívida Com o aluguel Sempre atrasado Conviver com aquele salário Que não dá nem para comprar comida direito O diabo ele quer que você Aceite a tragédia Essa desgraça Essa vidinha miserável Cheia de aperto E você se adaptar com ela A casa cheia de goteira O vaso A descarga estragou Tem dois anos E você acostumou A encher um balde de água Aquele fogão De quatro bocas Que só funciona uma boca Está lá tem três meses E você Põe primeiro o feijão Depois põe Depois põe o arroz E aquela desgraça está lá Você Aquela cama já quebrou E você pegou um tijolo Colocou debaixo dela E você está ali Dizendo assim Nem lembra mais que é tijolo E aí o tijolo Quebra Você troca o tijolo Mas não troca a cama Aquele guardaú Que está todo assim Todo desmilinguido Todo quebrado Deus está dizendo assim Eu tenho poder De descer do céu E colocar o posto final Nessa miséria Diga assim Reage igreja Abra sua boca E dá grito de glória Diga assim Diabo Sai da minha frente Então Presta atenção Senta aí Esse espírito De revolta É que tem que estar Dentro de nós É o que Moisés Falou assim Lá no Mocinário Senhor O Senhor Sendo tudo isto Que o Senhor Está dizendo Que o Senhor é Por que o seu povo Seus filhos Estão escravos No Egito Se o Senhor não Tira eles de lá Por que o Senhor Não tira eles de lá É igual eu contei Na igreja Vou repetir aqui Eu tenho 25 irmãos Meu pai casou A primeira esposa dele Teve 5 filhos Ela morreu Aí a irmã Da que morreu Foi lá ajudar Os meninos Ele ó E casou com a irmã dela Que era Que foi a minha mãe Ter mais 12 com ela 17 Criou mais 8 de criação 25 Sem empregada Ela lavando Passando Cozinhando E ainda tinha tempo Para namorar Ô Jesus Passava Cozinhava Lavava Barria a casa Arrumava comida Para aquela tropa toda E ainda Tinha que estar cheirosa Para o Senhor Sebastião Chegar E dar uns beijos nela Que mulher maravilhosa Que mulher maravilhosa Dá um glória a Deus Aí meu irmão A mulher casa Hoje Já tem que ter Empregada junto Porque ela não sabe Nem fritar um ovo Aquela dondoca Toda Delicada Se Fazer assim Ela quebra Que é um bebelor Mas aqui Só tem mulher de verdade Aqui só tem Mulher de verdade Deus criou o homem Do barro E a mulher do osso Por isso que a mulher É osso duro de roer E verga Mas não quebra Então Eu Eu Convertido Meu pai convertido Minha mãe convertida E eu chego em casa Isso é 40 anos atrás Chego em casa Aquela Pouquinha comida Pra aquela Tropa Aquela comida Relé Assim Aquela Miséria E meu pai Mandou a gente Reunir em torno da mesa E falou assim Vamos orar Eu falei assim Pai Eu não vou orar Orar por essa Miséria Falou assim Calma Jerônimo Calma nada Calma nada Eu sou homem de Deus O senhor é homem de Deus Minha mãe é uma mulher de Deus Ela olha Olha chorando de vergonha Humilhada Porque chega no Adolmoso Não tem comida direito Tá devendo a padaria Tá devendo a farmácia Tá devendo o açougue Tá devendo Tá devendo o armazém Tá devendo todo mundo Por isso que não tem comida Aqui hoje Que se pudesse comprar fiado Ela teria comprado Nem fiado Tá comprando mais E meu pai falou assim Calado Eu falei Calado nada Pai Nós temos um Deus Que pode descer do céu E colocar o posto final Nessa miséria Nós temos um Deus O Deus de Abraão O Deus de Isaac O Deus de Jacó O Deus de José Abre a sua boca E dá grito de glória Abre a sua boca E dá grito de glória Eu disse Pai Deus pode descer do céu E acabar com essa miséria Agora você imagina Você imagina Eu lá Brigando em frente da mesa Senhor Não tem comida na minha casa A minha mãe está chorando A minha mãe está chorando Meu pai acomodado O Senhor pode descer do céu E acabar com essa miséria Olha Deus no céu Está do jeitinho que eu gosto Reage igreja Reage igreja Reage igreja Reage igreja Abre a sua boca E dá grito de glória Estou falando a verdade Alguém diz Não fale Esse é o problema Ninguém quer falar Ninguém quer falar Essa bíblia Levanta o pobre do por Exalta o necessitado E pega o mais cível dos homens E o faz a certeza Dos príncipes poderosos Essa palavra garante Que Deus ele abre Os olhos dos cegos Abre o ouvido do surdo Faz o mundo falar Levanta o paralítico Abre a sua boca E dá glória Reage igreja Senta a igreja Eu quero preparar vocês Porque até o dia 14 Diga-se Nem um dia mais Repete aí Vamos lá Esse problema antigo Vai ser resolvido Você crê em Deus? Crê nisso? Você tem fé pra isso? Agora Para um grande milagre Tem que haver Grandes atitudes Eu começo a edempar Um grande milagre Tem que haver o que? Grandes atitudes Abra sua bíblia Em êxodo capítulo 14 É só preparar você Para Nós vamos orar violentamente Sete vezes Para Deus acabar Com esse problema antigo Quem trouxe a bíblia Quem não trouxe a bíblia Levanta a mão pra me ver Isso é uma vergonha Isso é uma vergonha, viu? Você cria juízo E seja convertido De verdade Traga a bíblia na igreja Ó Pede atenção Vou te ensinar um segredo Quando você lê a bíblia Você fala assim Tá lá escrito E Deus desceu do céu E falou com Moisés Não é uma coisa da história Como é que você transforma A palavra histórica Em palavra reina Em palavra viva Tira o nome de Moisés E coloca o seu nome Você não entendeu Tira o nome de Moisés E coloca o seu nome E Deus desceu do céu E falou com Jerônimo Teve alguma visão aí? Dizemos assim Isso é que é doutrina, meu irmão Fala pra ele ouvir aí Vamos lá Êxodo 14, 13 Disse Deus a Moisés E Moisés ao povo de Israel Não é assim que tá escrito na bíblia? Disse Deus ao pastor Jerônimo E o pastor Jerônimo disse ao povo do tempo dos anjos Olha o que que deu Olha a circunstância Milhares de soldados Armados até os dentes Os hebreus em Piairote Sem nenhuma arma E o exército faraó Vindo com todo o seu poderio militar Para matar os hebreus Não ia escapar nenhum Dois milhões de pessoas iam morrer Nas praias do Mar Vermelho Dois milhões Não tinha jeito de escapar Agora Agora Diante dessa ameaça Dessa tragédia Deus falou assim Moisés Diga aos meus filhos Não tenha medo Não tenha medo Não tem mais Repete aí Vamos lá Não tem mais Por que? Porque senta aí Jó disse Tudo que eu tinha medo Veio sobre mim Porque o medo Atrai o problema Se você tem medo de morrer atropelado Você vai morrer atropelado Se você tem medo Se você tem medo de perder o emprego Você vai perder o emprego Porque o medo Atrai a maldição Deus diz assim Israel Não tem mais Eu vou começar Se você termina Israel Não tenha medo Põe a mão e diz assim Todo medo Fora Repete aí Vamos lá Primeira coisa Antes do milagre Segunda coisa Aqui é taivos O que Deus falou? Diga para o senhor Mas calma meu irmão Não, fala bem assim Pelo amor de Deus Calma Calma O que o diabo quer? Que na hora do problema Você fica desesperado Arranca os cabelos Liga Liga para o Antônio Liga para o Manel Liga para o João Liga para o advogado Liga para o médico Liga para não sei mais quem E liga Vai ligando Aquele desespero E eu disse assim Calma Aqui é taivos Aqui é taivos Aqui é taivos Calma Jesus está no barco Fica calmo Abre a sua boca e dá glória Então Reage aí igreja Isso é que é pentecoste igreja Isso é que é doutrina Abre a sua boca e dá glória Senta aí Não temais a que é taivos E veja Oh Jesus Veja O livramento do Senhor Senta aí E veja você levanta o livramento do Senhor Igreja viva Igreja viva Inveja E amém do Senhor Senta aí Agora Agora que Deus Ele põe para quebrar Porque Irmãos Não Diga para Deus assim Não dá para esperar mais Diga para mim assim Eu não aguento esperar mais E eu falo assim Não tem mais aquietáveis e veja Veja E veja A casa própria O novo emprego O marido que está chegando O noivo que Jesus mandou A cura divina O aumento de salário A sua conta Explodindo Aquele grande negócio sendo aberto Veja o milagre E veja E aí Deus falou assim Senta aí E veja O livramento do Senhor Aí Deus vai beba assim Porque hoje Que dia? Hoje Que dia? Hoje Diga assim Diabo O meu milagre Chegou hoje Senta aí E aí Deus arrebenta Deus fala assim Por quê? Por quê? Os egípcios Porque o inimigo Porque o inimigo Porque a dívida Porque a enfermidade Porque o desemprego Porque a macumba A feitiçaria Porque Porque o inimigo que hoje você vê Nunca mais o verás Nunca mais o verás Nunca mais o verás Nunca mais Ele fala assim Ele fala assim O Senhor Esse ouro aqui Com S maiúsculo Esse ouro aqui É com S maiúsculo Ele não está falando aqui Não é o Preto Velho Não é a Pombagira Não é a Maria Padilha Não é o Tranca Rua Não é Não é o Santo Antônio Não é o São Pedro Não é a Aparecida do Norte É o Senhor O Senhor Estou todo arrepiado Estou todo cheio do Espírito Santo Abre a sua boca e dá grito de glória Senta aí O Senhor Pelejará Por mim Por vós Eu vou dizer assim O Senhor Você vai levantar Pelejará por mim O Senhor Pelejará por mim